THE 081, esquece Favela no beat, tá ligado? É a NASA, porra No Flow Rec, fábrica de hit, é R1200 é o porte dos meninos Saiu lá de aula, ainda foi fazer dinheiro no Rio Dinheiro é foda, na mão do favelado Nós multiplica e faz bagunça pra caralho Nós que patrocina, pode falar que é o tigre Degustação de planta com amiga na suíte Tu sai e desce na peça sem desmantê-lo Tem a chota quente e o coração de gelo Vai, joga a chanta na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Vai, joga, joga a chanta na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Nós que patrocina, pode falar que é o tigre Degustação de planta com amiga na suíte Tu sai e desce na peça sem desmantê-lo Tem a chota quente e o coração de gelo Vai, joga a chanta na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Vai, joga a chanta na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro PNB no beat Aí fica fácil É hit, é grande hit R1200 é o porte do menino Saiu lá de aula e ainda foi fazer dinheiro no rio Dinheiro é foda na mão do favelado Nós multiplica e faz bagunça pra caralho Nós que patrocina, pode falar que é o tigre Degustação de planta com amiga na suíte Tu sai e desce na peça sem desmantê-lo Tem a chota quente e o coração de gelo Vai, joga a chanta na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Vai, joga a chota na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Nós que patrocina, pode falar que é o tigre Degustação de planta com amiga na suíte Tu sai e desce na peça sem desmantê-lo Tem a chota quente e o coração de gelo Vai, joga a chota na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Vai, joga a chota na peça do maluqueiro Curta o teu momento que ele é passageiro Never give up your dreams Never give up low, low flow, ranking BNB no beat Aí fica fácil, é hit, é grande hit